Tudo posso naquele que me fortalece Algo de mangueira Então deixa Oh mãe afirma Que trouxe meus apochés Salve a Bahia Meu povo de condomé Seu vento é forte Liberado a linar Canta morro de mangueira Algo de mangueira Oh mãe afirma Que trouxe meus apochés Salve a Bahia Meu povo de condomé Seu vento é forte Liberado a linar Canta morro de mangueira Força de olhar Venho de longe Da terra dos ancestrais Lago na pele Imagina os rituais Me deixa agora É quem nos guia Pra culturar nossa fé E não fugir Eu vou à Bahia Eu vou à Bahia E nem um corbeiro de potins E sim Aliado ou sonhada O Arava não se ama E curto o bisco Muzesa já iniciou Saravá E lembra-lhe de valido Simbalada Se nunca viu Venha ver Quando o pelo vai descer Em vez de goza Pra liga do Badalê Muzesa já iniciou Saravá E lembra-lhe de valido Simbalada Simbalada Se nunca viu Venha ver Quando o pelo vai descer Em vez de goza Pra liga do Badalê Quero o chum Toda essa cidade O poder de chum Traz a liberdade Em Salvador O Ludo Pelas madeiras Vem vir em palçambar de roda E capoeira Ao toque de um Pelé Na estação Primeira Amanhã Pica Me trouxe Meus afoxés Salve a Bahia Meu povo de Mandoblé Seu vento é forte E vem lá do Aliná Canta Morro de Mangueira Força de Oé Amanhã Pica Me trouxe Meus afoxés Salve a Bahia Meu povo de Mandoblé Seu vento é forte E vem lá do Aliná Canta Morro de Mangueira Força de Oé Meio de Lodo Da terra dos fascistais Comparado na pele E batido nos corais Foi fechado no Alavê É quem nos guia Pra cultuar Seu vento é Queimou a bugia E assim Eu vou a Bahia Repetar a Ilha Em um corneto de lutins E sem A Lealão com sonhada O Horata anunciava Recupro-me Nos exagentes Saravá E levalei Timbalada Se nunca viu bem aberto Todo pelo vai descer Em vez de goza Pra levar o Badalim Os exagentes Saravá E levalei Timbalada Se nunca viu bem aberto Todo pelo vai descer Em vez de goza Pra levar o Badalim É de Oslo Toda essa cidade O Padre de Exu Traz a liberdade Em Salvador No Lodú Pelas ladeiras Tem vinho em pausa Mas de vó De capoeira É da estação Prefeira De mangueira Oh, mãe africada Que trouxe meus apochés Salve a Bahia Meu povo de randão Seu beijo é forte E vem lá no Alimá Canta morro de mangueira Força de Iorriá Oh, mãe africada Que trouxe meus apochés Salve a Bahia Minha presidenta Seu beijo é forte E vem lá no Alimá Canta morro de mangueira Força de Iorriá Oh, mãe africada Que trouxe meus apochés Salve a Bahia Meu povo de randão Seu beijo é forte E vem lá no Alimá Canta morro de mangueira Força de Iorriá